E aí galera, beleza? Todo mundo se lembra o que aconteceu no dia 30 de maio de 2013. O Atlético recebeu o Tijuana na Arena Independência pelas quartas de final da Copa Libertadores da América e aos 48 minutos do segundo tempo, uma cobrança de pênalti defendida por ele. O Riaços partiu para a bola e o Vitor com o pé esquerdo defendeu. E aí, o que a massa fez? Começou a tratar o dia 30 de maio como o dia de São Vitor. E o Vitor já está cansado até de falar desse assunto. Já são cinco anos, né Vitor? Cinco anos, cinco anos. Você ainda sonha com esse momento? Rapaz, você falou que cansa, mas não cansa não, porque é o lance que realmente mais marcou na minha carreira. Talvez o lance, um dos lances mais marcantes na história do Atlético. Então, claro que a gente sempre lembra, sempre é lembrado. Em qualquer lugar que a gente vai, todo mundo comenta a respeito disso. Então, mesmo se fosse algo que ele quisesse esquecer, eu não conseguiria, porque é algo que ficou muito forte, não só na minha memória, mas também na memória do torcedor. Então, isso daqui a 50 anos que vai ser lembrado com a mesma força que é lembrada ainda hoje. Mas o dia 30 de maio desse ano tem uma peculiaridade, porque vai ser a primeira vez, desde 2013, que você vai entrar em campo nessa data. Só que a gente não quer que a história se repita, não precisa ter pênalti para eternizar esse momento de novo, não, né Vitor? Bom, se tiver, a gente também se prepara para momentos assim. Mas claro que é legal poder entrar em campo nessa data, né? Provavelmente vai ter algo diferente no estádio aí que vai marcar. É entrar em campo nessa data, com certeza tem uma atmosfera diferente, um clima diferente, né? E o torcedor provavelmente vai sentir esse bom clima no ar. Espero que isso, dentro de campo, também possa representar, possa contagiar os demais atletas também, né? Para fazermos um grande jogo. Então, é sempre muito bom lembrar de um acontecimento que trouxe tanta alegria para a gente e transferir isso para dentro de campo para fazer um grande jogo também. E é isso, torcedor. Bola rolando, então, às sete e meia da noite dessa quarta-feira, na Ilha do Retiro, Atlético e Esporte, oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Que toda essa vibração pelo dia de São Vitor seja um ponto positivo hoje, né Vitor? É verdade, contamos com a torcida de todos vocês, que dentro de campo a gente vai fazer o nosso melhor para trazer os três pontos lá de Recife. E continue ligado nas nossas redes sociais. Muita novidade para você que acompanha a TV Galo. Vitor! 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 Vitor